Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kérlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Cristiano Lins, CEO da ProLins, e a Nayana Branco, que é sócia-fundadora da SomaPay. O tema de hoje é crescimento do outsourcing em empresas. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, Cristiano? Seja bem-vindo. Opa, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero contribuir com bastante conteúdo. Com certeza. Nayana, tudo bom? Seja bem-vindo novamente. Nayana também é a segunda vez que está participando aqui do Cenários com a gente, né? Tudo ótimo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite do Trends, do Cristiano, para estar participando aqui dessa tarde com muito conteúdo. Pois, muito bem. Vamos conversar. O outsourcing, que antes era uma tendência, ele passou a ser realidade nas empresas brasileiras e cearensas. Só que, mesmo assim, ele ainda é um processo novo, entre aspas, né? E que desperta ainda muita dúvida. Então, para os senhores, por que as empresas devem investir em outsourcing? Bem, quando eu falo outsource, principalmente da ProLins, é outsource voltado para a tecnologia. Então, se você tem a oportunidade de contratar o outsource de uma empresa especializada, você ganha muito em conhecimento, em recursos, e no tempo de aprendizado, no caso do colaborador, vai estar ali resolvendo uma dor ou atribuindo ali para resolver a solução o mais rápido possível. Então, eu creio que uma das principais vantagens do outsource é isso, né? É o tempo que você vai economizar para o seu projeto, no caso, ter entregas mais exatas, pontuais, né? Que eu acho que é isso que importa para os empresários. Com relação ao temporal do outsource, o outsource não é uma tendência muito nova, né? Isso a gente já viu muitos anos atrás. Só que na pandemia houve uma explosão, realmente, de outsource, porque a gente viu diversos outros nichos que antes não consumiam começarem a consumir. Principalmente por quê? Você imagina que uma pessoa que tem uma confecção, não é a área dela a tecnologia, mas durante a pandemia, de uma hora para a outra, teve que desenvolver um e-commerce, melhorar sua logística de uma forma integrada, né? E aí, nisso, a empresa vem com o seu pessoal, né? E aloca dentro dessa empresa para desenvolver. E quando a gente aloca na empresa, ele ainda absorve a cultura, a experiência daquela empresa, entregando um produto ainda com muito mais qualidade. Eu acho que esse movimento tende sempre a crescer, porque também o outsource você pode ser alocado por projetos específicos, não dissipando a equipe em outros projetos, sendo mais assertivo ainda nas entregas. Exato. E, assim, na minha visão, né, como cliente, tem N vantagens, mas eu vou alencar uma, que eu acho que é essa aqui para a gente, a principal. É manter o foco no meu business, né? No meu core business. Então, se eu tenho um projeto específico que não está dentro do meu core business, eu faço o outsource daquele projeto e isso faz com que eu não desfoque a energia daquilo que realmente importa, né, aqui para a Summa Pay. Então, assim, eu vejo inúmeras vantagens. Essa é, eu acho que é uma das principais. Outra coisa também é o espaço físico, né? Assim, eu sei que também TI trabalha muito online, mas até mesmo se você quiser ter todo mundo junto ali num projeto, o espaço físico também é outra vantagem que eu vejo. E, enfim, inúmeras outras, mas essa questão de manter o foco no meu core business, eu acho que é das principais, assim. E como que o outsourcing funciona dentro da empresa? Quais passos devem ser seguidos para o bom funcionamento do sistema? E aqui eu queria que você explicassem um pouquinho para as pessoas como que funciona esse processo de outsourcing na empresa. A gente vem resolver uma dor, né? A empresa pode ter diversas dores na área de tecnologia, desde o desenvolvimento de um projeto, manutenção de um projeto existente, desenvolvimento de um projeto novo, até mesmo a criação de um setor de help desk. Ou seja, o cliente nos procura com a dor, a gente estuda a dor desse cliente e fornece para ele a mão de obra mais adequada para atender essa dor, tá? Então, no caso da Nayana, a Nayana tem um desenvolvimento grande aí na área tech, né? De fintechs. Ela tem tecnologias específicas, tem que se conectar com diversas APIs do mercado. Então, a gente traz do nosso grupo especialistas na área, até porque a gente trabalha com diversas áreas, com diversos clientes que têm, às vezes, interseção com o cliente que a gente tem e isso ajuda muito na entrega, né? Ah, eu preciso fazer uma entrega de comunicação com API de alto nível, ou então até mesmo preciso implantar um help desk para atender meu usuário com um nível técnico maior. Por a gente ter um grupo técnico especializado e conhece bem a área, a gente acelera esse processo para o cliente de resolver essa dor. Aqui para a Somopay, como é que funciona o outsource? Como o Cristiano falou, a gente tem uma equipe de desenvolvimento da própria Somopay e aqui a gente contrata por projetos específicos, né? Então, o Cristiano colocou muito bem, muitas vezes eu não tenho um profissional e eu quero desenvolver um projeto rápido e então a ProLins, ela traz velocidade para isso, né? Então, a gente usa muito e vários projetos que, quando a gente traz para a realidade da Somopay, não está no dia a dia, né? É um projeto ali específico. De que forma o outsource impacta os diversos setores das empresas que optam por esse método? Por exemplo, de que forma ele impacta o setor financeiro, o RH, o departamento pessoal, até a questão da produtividade também dos funcionários da empresa? Como que esse sistema vai impactar, né? Esse método vai impactar dentro da empresa? Quando a gente coloca o pessoal especializado, ele pode impactar positivamente em cenários. Você, para desenvolver um determinado projeto, pensando na parte financeira, você não vai ter que alocar aquele funcionário e não vai ter que se preocupar ali com o ônus trabalhista, porque esse profissional, depois que termina o projeto, a gente já realoca em outro projeto, né? Com relação a um RH específico, a gente folga um pouco o RH porque a gente já vai entregar uma pessoa específica para aquela situação desejada, por causa da nossa expertise de tecnologia, né? Então, você, financeiramente também falando, como a Nayana colocou bem, como a gente entra para projetos específicos, ela consegue ter uma mensuração financeira exata de quando vai gastar, o que às vezes não acontece com a equipe própria, porque a equipe própria acaba se dispersando nos problemas do dia a dia. E quando a gente entra para aqueles específicos, o valor alocado para aquele case, para aquele desenvolvimento, não vai aferir no seu financeiro. Também isso é uma vantagem, né? Na parte de tecnologia do autossócio, que não deixa de ser uma terceirização, eu enumero essas principais vantagens. Financeiro controlado, pessoas de alto nível alocadas para o problema e o principal, entrega de qualidade. Colocando aí também o treinamento desses profissionais, a ProLins, ela tem uma universidade, né? Como é que chama, Cristiano? É a Universidade ProLins, né? Quando a gente contrata o pessoal, a gente pode notar alguma deficiência e automaticamente ele já passa por um curso de capacitação interna. Com isso, a gente entrega o produto, no caso, o nosso material humano, com mais qualidade para o cliente. Então, ou seja, você não precisa se preocupar com treinamento, né? E como o Cristiano colocou aí, você folga o RH e, consequentemente, o DP. Porque, em vez de você... Um projeto específico, eu vou contratar 20 pessoas de outsource. Em vez de fazer uma folha com 20 pessoas, tudo isso, eu simplesmente pago a única fatura para a ProLins, né? Então, e aí você fica muito mais fácil também de calcular o ROI, do projeto, enfim. Então, são vários benefícios. Como o Cristiano falou, né? Tem a questão do budget, né? Que você consegue mensurar exatamente quanto que você vai gastar. E tem a questão também que você... Dessa forma, você até melhora a produtividade da sua equipe. Porque você vai contratar, vamos dizer assim, uma equipe externa para fazer um trabalho específico, enquanto a sua equipe interna ela está trabalhando nas demandas realmente da empresa. Não é isso? Exatamente. Perfeito. Isso mesmo. Ótimo. Estou aprendendo também. Agora, para a gente finalizar a rodada de perguntas, eu queria saber de vocês se é possível fazer alguma previsão relacionada ao outsourcing para os próximos anos. A gente tem aí como fazer alguma previsão? Tem alguma coisa já prevista para os próximos meses ou até para os próximos anos? Bem, o que eu costumo falar, né? A gente vive em ondas, né? Então, houve um aumento muito grande na pandemia. Agora, a gente está vendo algumas demissões em massa. Isso o outsourcing sente. Mas a tecnologia é um organismo vivo e sempre necessário. Então, sempre vão ter novidades, sempre vão ter conexões, sempre vão ter atividades que necessitem de tecnologia. E de tecnologia de mão de obra. E de mão de obra especializada, né? Então, a gente pode sofrer anuências do mercado, mas eu creio que o outsourcing é uma modalidade que, como já existia, eu não vejo o fim do outsourcing, a diminuição. Pelo contrário, com a pandemia, como várias empresas que não costumavam a terceirizar começaram, pelo contrário, eu vejo uma utilização maior. É tipo o QR Code. O QR Code já existia há muitos, muitos anos, mas a pandemia fez a utilização. Não é verdade? O outsourcing é a mesma coisa. Porque quando a gente fala de outsourcing e utilização, a gente fala de outros mercados que não utilizavam. O que geralmente utilizavam o outsourcing eram os grandes players, né? O banco, os grandes hospitais, fintechs. Hoje, temos várias startups do ecossistema, temos empresas de menor porte contratando também e terceirizando a sua parte tech, né? Então, eu acho que isso tende só a crescer, porque ninguém quer ter prejuízo, né? E a mão de obra é um fator de risco. Você pegar um projeto e não entregar ali aquele projeto dentro do seu prazo esperado, tudo isso gera risco. O empresário está cada dia mais especializado, o empresário está cada dia mais estudado, então, ele sabe o que quer, ele consegue prever melhor as anuências da sua empresa, da sua gestão com o outsourcing. Então, assim, na minha visão, a previsão é que o outsourcing, mesmo com essas ondas que o Cristiano mesmo colocou, ele sempre vai existir e ele só cresce, né? Todas as big companies, elas têm a equipe própria, mas também usam o outsourcing ou para um projeto específico ou até mesmo para uma área que ela usa. Então, a minha previsão é que só cresce, né? Aqui na Summa Pay, a gente usa, como eu falei, para projetos específicos e, às vezes, até para suprir um profissional que a gente não encontra no mercado e que lá, como a ProLins, ela tem essa expertise, é muito mais, ela já tem um banco, né, de currículos e de profissionais já certificados, então, assim, na minha visão, só cresce. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Gostaria de começar com a palavra do Cristiano e, em seguida, Nayana faz suas considerações finais, tá bom? Bem, pessoal, quem nunca contratou um outsource ou uma casa de software para desenvolver uma solução, eu indico muito você ponderar, pesquisar a respeito da empresa, o tempo que a empresa está no mercado, quantidade de funcionários, projetos executados, se a empresa tem experiência na área que você vai contratar, vai alocá-la, né? Isso é uma boa observação para você que está pensando em ter outsource aí na sua empresa, tá? E que procurem tudo alencar juntamente com prazos, prazos de entrega, cronograma de entrega junto com o cronograma financeiro, isso é importante para as duas as partes. E deixar bem claro a especificação do projeto, né? Às vezes, chega algumas empresas para nos contratar, ele tem a dor, mas não sabe como resolver a dor. Então, aí nisso, antes do outsource, a gente entra com outro produto, que é a consultoria e especificação de projeto. Então, a gente na consultoria faz a especificação de tudo, o que vai ter no projeto e prototipa, né? Com aquilo ali, o cliente já consegue ver se aquilo vai resolver a dor ou não. E pra gente da área de tecnologia, fica muito mais fácil pra alçar. que você imagina como uma casa. Se eu chegar para a consultora e dizer, eu quero uma casa de três quartos, dois andares, num terreno de 400 metros quadrados, aí a consultora vai dizer, só com essas informações eu não vou conseguir lhe atender. Uma de como não é uma casa como qualquer outra. Aí a consultora entra com os detalhes, né? Mas qual é o piso? Vai ser telhado? Vai ser forrado? Vai ter gesso? Qual é o tipo de porta? Então, esses detalhes, assim como na construção para e tecnologia, é de extrema importância. Extrema importância para quando você fechar com a empresa, você receber o produto que você está esperando. Você não se frustrar. Então, muitas vezes, a gente, principalmente para os empresários que nunca contrataram o AdSource ou a Casa de Software, a gente busca explanar a necessidade disso, a necessidade do projeto, a necessidade da especificação. porque é um fator de risco para ambas as partes, né? Porque os dois buscam no final sempre o sucesso, a entrega dentro do prazo, porque se eu atrasar, é prejuízo para mim, é prejuízo para o cliente, né? E ninguém quer isso. Então, essas são algumas dicas para quem nunca contratou e quiser contratar. tem, logicamente, a situação, como a Anaena também tem um caso, quando não é um projeto específico, não, eu estou precisando de um desenvolvedor Java que tem essas características, assim, assim, assado, e vai ficar sob a gestão da minha equipe. Aí é uma outra situação. Então, todas as situações a gente se molda e tenta entregar o melhor possível para o cliente. E quando eu falo o melhor possível, é a pessoa entrar dentro da empresa e desenvolver e entregar o quanto antes, não passar muito tempo naquele tempo de absorção de tecnologia, de lapidação, de entender o negócio. Você imagina, na Ana Fintech, banco, eu trazer uma pessoa de porto, ele não vai saber os termos bancários, ele não vai saber as formas que o Banco Central trabalha, as anuâncias, os padrões dos arquivos que tem que tramitar da FEBABAN, dos KNAB. É uma outra linguagem que ele não vai entender. Então, a gente se preocupa com isso, com essa formação para atingir os desenvolvedores em áreas específicas, seja Fintech, seja Life, seja Logística, a gente consegue separar os grupos. E ainda, graças a Deus, a Prolinz atende todos esses segmentos, então ajuda essas interseções. Então, na minha visão, você tem que analisar bem a empresa e estar junto, porque é um parceiro, não é só um fornecedor, é um parceiro estratégico. A gente tinha um parceiro anterior e trocou para a Prolinz e aí vou contar a minha experiência. A gente fez uma requisição de um profissional e ele não veio nas especificações que a gente pediu. Então, a gente perdeu tempo, que é, tempo é dinheiro, né? Então, tempo, dinheiro, foco. E quando a gente mudou para a Prolinz, que o Cristiano colocou bem, ele transita em vários setores, mas ele também é muito, tem um trabalho de muitos e muitos anos no setor bancário, né? E aí ele ajudou bastante a gente, não só nos profissionais, mas em projetos específicos. Então, assim, veja o que essa empresa já entregou, quais foram os projetos, os profissionais, isso é muito importante, ver a reputação da empresa que está ali fornecendo o outsource. Perfeito. E chegamos ao final de mais uns cenários. Agradecemos a participação dos nossos convidados aqui do Cristiano e da Nayana e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. A prefeitura que mais avança no país cumprindo metas não para de trabalhar. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. O maior programa de urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Tchau, 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 tchau. Prefeitura de Fortaleza. Beleza, a gente faz mais. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.